Tá aqui uma prova de como superestimam demais o Sampaoli. Enquanto o Dorival tem duas Copas do Brasil, podendo ir pra terceira, tem Libertadores, é Copa Sul-Americana, ele tem sete estaduais, sendo que desses estaduais, seis são por times diferentes, tem Série B pelo Vasco, o Sampaoli tem o torneio com Universidade do Chile, Sul-Americana, o Clausura, e a Copa América. Só, acabou. Tem aí um mineiro com o Atlético Mineiro. Pra você ver como o Sampaoli foi superestimado demais. Do jeito que trataram o Sampaoli, parecia realmente que o cara tinha cinco brasileirão, três Libertadores, e na real, o Dorival Júnior, que tá mais acostumado com o futebol brasileiro, que tem mais relevância nos títulos que o Sampaoli, o cara ganhou por muitos clubes diferentes aqui no Brasil. Eu nunca vou entender como o Flamengo se desfez de um treinador campeão de Copa do Brasil e Libertadores. parece que o filminho do Sampaoli uma hora que vai queimar, né? E no Flamengo, pelo menos, já foi. Nunca vou entender como é que fizeram essa escolha, cara.